Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo rapaziada, aqui no canal Família FCI rapaziada Tô aqui nas rampas, tô aqui na pistinha rapaziada que a gente, é, que eu, tipo, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês a pistinha aí Que fizeram aqui na nossa pista, tá ligado? Era, tipo, tinha uma pistinha aqui como eu mostrei no vídeo, ó, que passava aqui e tal E ali rapaziada, os caras modificaram nossa pista, passou pra cá, tá ligado? Fez um mó bololô aqui E ficou top demais rapaziada, não vou mentir, tá ligado? Ficou muito top essa pistinha E hoje eu tô aqui, mais uma vez, pra fazer o que rapaziada? O que? Tamo aqui pra fazer uma, mano, um bagulho muito top, tá ligado? É, tipo, vocês viram aí que Bike 26 não é muito, tipo, pra andar nessas pistas, é mais Bike 20 Mas aqui rapaziada, temos uma Bike 16 rapaziada, uma Bike Aro 16, da minha irmã rapaziada Tá ligado? É uma biquezinha mó pequena E o que que eu vou fazer hoje? Vou andar nessa rampa aqui rapaziada, vou andar nessa rampa com a Bike 16 rapaziada Vocês duvidam isso rapaziada? Eu vou andar rapaziada, com a Bike 16 O meu primo não tá aqui rapaziada, como vocês tão vendo aí no vídeo, não tá aqui meu primo, só tá eu e a minha irmã, tá ligado? Vou mostrar ela aqui pra vocês A minha irmã tá aqui, como vocês podem tá vendo Aqui está a Bike dela rapaziada, se liga na Bike dela Como vocês viram, essa é a Bike que eu vou andar aqui na rampa, beleza rapaziada? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês rapaziada, um pouquinho da rampa, um pedacinho da rampa Mas se vocês quiserem ver o vídeo completo da rampa aqui rapaziada Vai lá, no primeiro link da descrição ou no card que tá aparecendo aqui em cima, tá ligado? Não sei pra cá ou pra cá, vai tá aparecendo o card aí, beleza? Que é da gente mostrando essa joia rapaziada, essa pista, beleza? Se liga rapaziada, um pedacinho aí pra vocês verem Tem aqui um paredãozinho, ali rapaziada, se liga Se vocês quiserem ver melhor o vídeo, vai tá lá no canal Aqui no card ou aqui na descrição do vídeo Se liga rapaziada, ó Eita pliga, levei um pomba aqui, mano Se liga, se liga mano Ó, derrapando aqui, viado É louco Ó rapaziada, se liga nessa rampa, mano Se liga nesse bagulho Se liga Que doideira Mas rapaziada, como eu disse Eu não vou mostrar pra vocês aqui a pista completa Que se vocês quiserem ver Vai lá no canal e vê rapaziada Aqui na descrição do vídeo vai tá o link desse vídeo Se vocês quiserem ver Vai lá, confere, beleza? Que tá top Então, como eu disse pra vocês Eu vou dar uma volta aqui com a bike da minha irmã rapaziada E depois, se não ficar muito grande o vídeo Eu vou andar na Ronston também, beleza? Então, segura o vídeozão aí Que tá chave, moleque doido Tá chave, moleque doido? Ok Nossa Nossa É minha irmãzinha, vai, 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 tá minha irmãzinha andando aqui, rapaziada, ah, caiu, ah, caiu, achei que tinha caído, mano, vai, se liga, moleque, com uns dias ela vai tá top, eita, 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 vocês viram, rapaziada, nossa, mano, quase que cai, rapaziada do céu, eu achei que tinha levado um tombo, rapaziada, vou filmar ela um pouquinho também andando pra cá aqui, tá ligado, e já que eu volto com o vídeo, vai, é, rapaziada, minha irmã na rampa, se liga, se liga, né, menina, vai, mano, pode ir, solta, solta com tudo, é, tá aprendendo, tá aprendendo, cair, faz parte, se cair, faz parte, falta só pedalar, rapaziada, aí, para aí em cima, parei, aí, rapaziada, como vocês viram aí, eu tentando andar naquela bike ali, ó, se liga, a bike de criança, do tamanho da minha irmã, tá ligado, ó, se liga na biquinha, mano, eu tô pensando em fazer umas modificações na bike dela, como vocês viram, o ar aqui, ó, tá branco, e aqui tá preto, eu vou pintar o ar dela, tá ligado, da bike, e dar umas pintadinhas que dão também, rapaziada, ó, como vocês viram, tá descascado, pá, tá ligado, ou se não, dá uma reforma na bike dela também, se vocês quiserem o vídeo disso, deixa aqui nos comentários, então, rapaziada, vocês viram eu andando, rapaziada, nessa bike, aqui na pistinha, que foi o primeiro vídeo dessa pistinha top, top, rapaziada, então, rapaziada, se vocês querem um vídeo, rapaziada, eu andando, com outras bikes, com a bike rebaixada, que a gente tá pensando em reativar, que é a bike rebaixada, pra quem não lembra, é, rapaziada, a gente tá pensando em reativar ela aqui no canal, porque ela tá toda desmontada, vou fazer um vídeo mostrando pra vocês aí, beleza, ela tá toda desmontada, e aí, rapaziada, como vocês viram aí, a minha irmã tá com a bike, e tal, e agora, rapaziada, eu andei naquela bike ali, agora eu vou andar na minha Ronstone, rapaziada, aqui nessa rampinha, rapaziada, naquelas, nessas rampinhas, pra quem vocês não viu, rapaziada, não sei se vocês viram aí, é, eu fiz um vídeo, agora há pouco, mostrando a rampa, rapaziada, por que que eu fiz o vídeo, tipo, agora há pouco, mostrando a rampa, e já tô andando, porque, rapaziada, tipo, como vocês sabem, tem, tem, tem vez que eu trabalho, tá ligado, aí, tipo, não sobra vídeo, não sobra até pra mim, tipo, gravar os vídeos pra vocês, aí, tipo, eu pego um dia da semana, rapaziada, e gravo bastante vídeo pra postar pra vocês, beleza? Então, rapaziada, eu vou pegar a bike Ronstone ali, a minha irmã tá andando ali de novo, ó, eu vou pegar a bike Ronstone aqui, rapaziada, e vou pegar, e vou andar nessa pistinha, então segura minhas imagens com a minha bike Ronstone andando aqui. Rage around like an ocean in my head Because there are so many things that I left unsaid I can almost feel you walking in the distance But I know that it's my reality If you were like an ocean in my head Se liga. Que? Rebentou meu chinelo. Rebentou? Se liga, rapaziada. Rebentou meu chinelo, mano. Ó. Então, rapaziada, como vocês viram aí, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeozão, vai deixando aquele like pra fortalecer o nosso canal e eu segurar com as duas mãos aqui, que eu tô tremendo, tá ligado? E senão vai ficar muito tremida a imagem pra vocês, beleza? Então, rapaziada, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, vai deixando aquele likezão pra fortalecer o nosso canal, beleza? Tamo ali com a minha bike, ó. Se liga. A Ronstone. E ali, rapaziada, a rampa, ó. Tá ligado? A gente pulou. Você é louco. Muito top, rapaziada. Muito top mesmo, tá ligado? Então, rapaziada, esse foi o vídeozão. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai deixando seu like. Você, rapaziada, vocês querem mais vídeo aqui, rapaziada, com meus primos, rapaziada. Vai deixando aqui nos comentários aqui, beleza? Que eu vou trazer eles aqui pra gente gravar o vídeozão aqui de novo, tá ligado? Só que com todas as bikes, tá ligado? Aí vai as três ao mesmo tempo, rapaziada. Eu vou trazer a minha irmã também, a maior e a menor, pra filmar pra nós. Rapaziada, comenta aí se não ficou muito tremida a imagem aqui, tipo, de eu andando nessa pista aqui, tá ligado? Porque quem filmou pra mim foi a minha irmã, a minha irmãzinha pequena, pra quem não conhece. Essa aqui, ó. Ela que filmou pra mim, tá ligado? E, rapaziada, os meus primos não podem estar aqui, porque eles estão trabalhando, tá ligado? Mas, no próximo vídeo, eu garanto pra vocês que eles vão estar aqui pra gente fazer esse vídeo top pra vocês, beleza? Então, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, vai deixando aquele likezão pra fortalecer o nosso canal. E, valeu, é nóis! E até o próximo vídeo! Falou!